Oi, gente! Tudo bom? Tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda mais uma vez aqui no nosso canal. Eu quero agradecer muito, muito, gente, a presença de vocês aqui, tá bom? Então seja bem-vindo mais uma vez, como sempre. Eu tenho vontade de ficar falando bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo de tão feliz que eu fico. Então, neste vídeo, gente, hoje eu quero ensinar pra vocês bem devagarzinho, como já me pediram, o ponto esse aqui, né? A rosa-aranha, o spider-rose ou spider-web-rose ou rosa-teia-de-aranha, rosa-aranha, como vocês preferirem, porque dá pra encontrar todos esses nomes para o mesmo ponto. Por isso que eu falo pra vocês nunca ficarem se apegando o nome de ponto, né? Então eu vou explicar bem devagarzinho neste vídeo e também eu vou explicar bem devagarzinho e uns macetinhos do ponto Cast On ou o rococó caseado, tá bom, gente? Então fica comigo que já já eu tô aqui de volta pra gente começar esse vídeo. Bom, pra quem não me conhece, eu sou Bel Postigo e eu quero dizer que eu estou muito feliz, muito feliz. Esse canal tem me trazido muitas alegrias, gente. Juro pra vocês, muitas alegrias. Então vamos ao nosso vídeo de hoje que a gente vai aprender bem devagarzinho, dois pontos lindos, maravilhosos e vamos formar uma florzinha, um tchutchuquinho que você pode colocar em um monte de lugares, tá bom? Então vamos ao vídeo, gente. Bom, gente, pra esse risco eu passei com ferro quente, eu pus uma fraldinha em cima pra a colinha não grudar no meu ferro, passei, fiz o desenho com a canetinha térmica, prendi com os alfinetes pra não soltar e ele não ficar dançando, porque ele acaba soltando, gente, ó, essa cola não segura, tá? Então conforme a gente vai bordando, vai soltando tudo, mas pra esticar no primeiro momento ela é muito boa. Vou usar aqui agora a linha Perlé, esse tom de verde e esses dois tonzinhos aqui pra fazer as florezinhas, tá bom? Aqui eu usei uma reguinha pra fazer as bolinhas, né? E o raminho, né? Você pode ter régua também ou você fazer a mão livre também, mas eu vou disponibilizar o risco, tá bom? Eu vou começar aqui, olha, e vou fazer o ponto atrás. Então, todo o talinho vai ser feito com o ponto atrás, tá bom? E nas curvinhas a gente faz o pontinho menor pra ficar bem curvadinho, senão vai ficar com um biquinho, né? Então aqui, por exemplo, ó, eu já tenho que fazer um bem pequenininho pra ficar curvadinho, senão não curva, tá, gente? Então, vamos aqui agora. As folhinhas a gente vem fazendo todas depois e a hora que a curva tiver maior, aí pode aumentar o ponto, mas enquanto tá bem curvadinho, tem que fazer ponto pequenininho, tá? Lembrando que isso aqui é quiltar, né? Eu estou quiltando já, que é prender o tecido na manta. E eu decidi fazer este aqui dessa forma. E aqui, eu já vou bordando tudo na manta. Olha, gente, ficou bem curvadinho. E agora, eu vou continuar aqui o meu risquinho. Depois, eu venho fazendo as folhinhas e as florezinhas, tá? Então, estou aqui no ponto atrás. Olha, eu vou fazer uma folhinha aqui agora. Depois, eu continuo com a folhinha. É o ponto folha mesmo, tá bom? Só que aí, como ela é muito petetiquinha, né? Eu coloquei esses alfinetes, gente, porque o outro alfinete tem ponta, né? E machuca, gente. E eu preciso que eles fiquem aí. Mas você use, pode alinhavar também, que eles alinhavam os largões, né? Fica bem legal também, tá bom? Essa aqui é bem pequenininha, que ela tá na pontinha. E aí, eu vou fazer uma folhinha aqui. E aí, eu vou fazer uma folhinha aqui. E aí, eu vou fazer uma folhinha aqui. Vou fazer mais uma folhinha. Depois, vai ficar faltando, vou mostrar pra vocês só a florzinha. E aqui, tem bastante folhinha mesmo. Olha, vocês estão vendo que ela ficou sem a pontinha, né? Então, eu posso vir aqui agora, olha, e fazer, ó, se eu colocar a linha, olha, tá vendo? Fica a pontinha da folha. Olha, mas eu não venho aqui, olha, mas eu não venho aqui, olha, mas eu não venho aqui, eu venho aqui, olha, bem no meinho aqui. Senão, ela vai ficar aquele pontão, ó. E aqui, eu posso só dar um acabamento. E agora, agora, vamos fazendo todas as folhinhas. Ele vai ficar parecendo, esse bordado aqui. Esse trabalho vai ficar parecendo uma tela C, né, gente? Fica todo rechuchudinho. Oi, gente, olha como ficou o nosso risco. Um risco bem simplesinho, que vocês viram no começo, que eram os raminhos de umas bolinhas, né, uns ciclozinhos. E antes de a gente começar a aprender essa belezurinha aqui, que eu vou ensinar o ponto cast on de novo, com bem devagarzinho, que me pediram pra eu explicar melhor, então eu vou fazer isso. E aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz o risquinho com umas reguinhas que eu comprei. Então, aqui eu tenho um papel sulfite e eu comprei umas reguinhas da China, gente. Gente, eu pesquisei aqui na minha cidade, um monte de lugar, e elas ficavam muito caras. Pela internet também ficavam muito caras. Então, eu fui no site da Wish, né, da China mesmo. Eu compro muita coisa por lá, porque nunca aconteceu de vir nada que eu não gostasse. Então, eu comprei de um conjunto com todas elas, sabe? Com várias, então eu comprei. Então, aqui tem reguinha que eu vou usar pra muitas outras coisas, olha. Então, aqui tem com círculos, deixa eu tirando as de baixo pra vocês irem vendo, ó. Com elipses, com círculos, retangulinhos. Aqui, arabesquinhos, essa aqui eu usei. Quadradinhos. Então, são reguinhas que não precisam ter todas, né, gente? Eu comprei porque eu sou... Ai, eu não aguento. Tá vendo? Então, aqui nós vamos usar muito. Eu vou usar muito pra fazer riscos também, apesar que eu faço muito a mão livre. Mas esse, eu quis mostrar pra vocês, que é um raminho super simples e que a gente pode... Não tem reguinha? Faz a mão livre, que dá pra fazer. Eu vou fazer a mão livre também pra vocês verem. Às vezes, você quer fazer um raminho só pra você mesma. Então, você pode tranquilamente fazer e sem sofrer, sabe? E ser feliz. Então, aqui, olha, é um raminho, tá vendo? Um arabesco, ó. Aí, aqui eu vou dar uma paradinha e vou pôr uma rosinha. Vou vir até aqui, vou dar uma paradinha e pôr outra rosinha. E aqui, eu vou parar. Aí, eu não tenho a reguinha, mas eu posso fazer a mão livre, sem problema nenhum. Então, deixa eu puxar só um pouquinho aqui. Ó, sem problema nenhum, eu faço a mão livre também. Eu vou fazer uma mão livre pra você. Tem um jeito de fazer o círculo que você tem que fazer devagarzinho. Se você fizer... Isso aqui é a técnica do zentengo, ó. Se você fizer devagarzinho, você consegue fazer um círculo. Olha. Tá vendo? Aqui, eu vou pôr outra. Ó. E agora, eu vou aproveitar a minha reguinha que eu tenho, né? Aqui, eu posso fazer mais um raminho saindo, olha. E fazer folhinhas. Ai, Bel, mas eu não tenho a reguinha. Tudo bem. Você vem tranquilamente com a sua mãozinha devagar. E faz outro seu raminho. Não dói, gente. Tenta. Não dói nadinha, nadinha, nadinha. Então, aqui, agora, olha. Eu vou, quero subir. Então, eu vou aproveitar essa curva aqui da reguinha. De novo. Não tem a reguinha? Vai a mão livre. Aqui, olha. Eu quero pôr uma rosinha aqui, eu venho e apago, e ponho uma rosinha ali. Eu vou fazer isso pra vocês verem. Olha, apago aqui. E ponho uma rosinha. E foi exatamente assim que eu fiz aquele risco que vocês viram ali. Depois, eu vim enchendo de folhinha. Aí, a folhinha, gente, é só você dar a posição. Olha. Vendo? Aqui, pode fazer uma saindo de baixo dela. Quando eu vou bordar, eu invado aqui embaixo, pra que o talinho não fique nenhum vão. Quer fazer outro tipo de folhinha? Faça outro tipo de folhinha. Tá vendo? Então, gente. Não é difícil. E é só querer. Se você tem vontade, você faz. Né? Eu sou dessa opinião. Se eu não quisesse, ué. Não faria. Não quero fazer. Quero copiar o risco de alguém. Eu vou disponibilizar esse aqui. Tudo bem. Tem problema nenhum. Quem vai te condenar, né? Eu só tô passando que é possível você mesmo fazer o seu desenhinho, se você quiser. Tá bom? E aí, como eu vou ensinar a fazer as rosinhas. Então, assim eu fui, gente. Olha. Fui usando a reguinha. Ora, eu não usava a reguinha. Ora, eu usava a mão livre mesmo. Ó. Tá vendo? E aí, fica um raminho bem bonitinho. Cheio de folhinha. Então, eu vou terminar esse risco. Vou escanear. E vou disponibilizar pra vocês. Tá bom? Então, fiquem tranquilas. É só uma diquinha extra. Agora, vamos ao nosso bordado. Agora, sobre o nosso bordado. Eu quero mostrar a vocês o seguinte. Eu expliquei no começo que eu já estou aproveitando e quiltando que eu preciso segurar esse tecido na manta. Que é o quilting, né, gente? Então, eu estou sentindo falta de um raminho aqui. Estou sentindo falta de mais alguma coisa aqui. Então, eu vou acrescentar depois a mão livre mesmo. Eu vou acrescentar mais alguma coisinha pra que eu quilte bem essa peça. Depois, eu vou fazer uma costurinha bem na beiradinha de segurança e refilar essa manta. E eu vou montar. Depois, eu vou montar a peça e ensinar vocês o passo a passo da montagem. Mas vamos, então, agora ao nosso cast-on. Aqui, gente, olha, eu vou tirar daqui, ó, bem saindo daqui de baixo, dessa florzinha, eu vou fazer outro arabesco aqui, olha. Vocês estão vendo? Eu estou a mão livre. Ai, Belma, você tem firmeza na mão. Eu não tenho. Gente, pega uma beirada de um prato, de um pires. Eu já fiz muito isso. Vou fazer um aqui. Provavelmente, eu vou fazer mais um aqui e um saindo ali, porque eu quero que esse tecido fique bem quiltadinho na manta, tá bom? Aqui também, olha, tá vendo? Tem muitos espaços que não estão quiltados. Então, depois, eu vou mostrar a peça fazendo o quilte sem bordado nenhum, fazendo o quilte, mostrar como fica. Você fazendo o matelacê, tá bom? Que é a mesma coisa, só que é feito a máquina, né? Pode fazer o quilting livre, pra quem sabe. Fiquem à vontade. Então, vamos a nossa rosinha cast-on. Mas ela tem, essa rosinha aqui, vocês viram que ela tem a rosa-aranha, né? Tem nó francês, tem a rosa-aranha, ou o spider-rose, ou o spider-web-rose. Eu vou colocar o nomezinho tudo aí pra vocês na descrição do vídeo. E o cast-on, feito com um canudinho. E aí, eu usei o canudinho, essa aqui, olha, de carga de caneta, tá? Que ele é fininho, olha. E ele já dá essa petalona aqui, ó. Então, essa aqui é a carga de caneta. Aquela parte de trás da caneta, eu cortei, mesmo com tinta. A parte bem de trás não tem tinta. Então, eu cortei, não vai fazer falta pra ninguém. E pra mim, eu vou usar. E eu já mostrei a vocês que eu tenho várias espessuras de caninhos aqui. Que são proteção de pincéis, tem canudinho, canudinho mesmo. Essa aqui é uma carga de caneta também da canetinha, desta canetinha que eu já mostrei, olha. Tá vendo? Canetinha térmica. Eu vou guardando, gente. Não toma espaço e não me atrapalha em nada, então, eu guardo. E a gente pode aproveitar sempre um monte de coisa. Então, vamos ao nosso cast-on. Então, vamos ao nosso Spider Rose. Depois, ao nosso cast-on, ok? Eu mostrei a vocês que eu estou usando a linha Perlé. E eu vou usar fio duplo. Então, eu preciso de bastante linha, porque dava várias voltas, né? E eu vou usar, gente, olha, fio duplo, tá bom? Então, ó, dois fios pra fazer a rosinha aranha, tá? Olha, uma dica, como aqui que eu fiz várias, eu fui fazendo todas essas partes centrais, as hastezinhas, com um fio só. Depois, eu voltei fazendo as rosinhas. Então, aqui, se você quiser usar um fio só e fazer a todas, né? E fazendo todas, depois vir trançando, fique muito à vontade, tá? Então, aqui, olha, a gente vai fazer as nossas hastezinhas. Olha. São cinco, né? Pra fazer esta rosinha, nós temos que usar o número ímpar de hastes. Então, o número par dá pra fazer uma outra, que eu tô pra ensinar pra vocês também, mas não essa, tá bom? Então, essa é sempre o número ímpar. Dá pra fazer com três, quando a rosinha for pequena. E dá pra fazer com sete. Mas o mais usual mesmo são cinco, olha. Fiz as minhas cinco hastezinhas, tá vendo? Agora, eu vou arrematar e vou vir com o nó francês. Olha, eu vou mostrar aqui atrás também, como tá ficando o arremate. Isso aqui ainda vai um forro aqui nessa peça. Então, realmente, eu não preciso me preocupar com o avesso, tá bom? Mas eu dou um nozinho bem apertadinho e dou uma passadinha só na manta, olha, com a linha. E pronto, tá bom? Aqui, vocês estão vendo, olha, já tem uma agulha com o branquinho que eu fiz alguns nó francês branquinho pra dar uma luzinha, certo? Então, eu venho aqui agora na minha. Vou... Aqui, tô usando um fiozinho só. Depois, pras outras, eu usei o fio duplo, tá bom? Então, eu venho aqui e vou fazer meu nó francês. Poderia ter feito um círculo dentro? Poderia, mas não houve necessidade, realmente. Pra mim, não. Então, olha, nozinho francês. Todo mundo, acho que já sabe. Quem tá chegando agora no canal, gente, tem tudo bem explicadinho na playlist, como começar a bordar, tá bom? Mas qualquer dúvida, todo mundo sabe que pode me chamar, pode perguntar. Inclusive, esse cast-on que eu vou ensinar nessa florzinha foi a pedido de uma pessoa que pediu pra explicar melhor. E é exatamente o que eu vou fazer. Vou ensinar todos os pulinhos do gato e vou fazer devagarzinho pra mostrar pra vocês. Vocês estão vendo que eu não consigo colocar aqui no bastidor, gente. Essa manta é um pouquinho grossa. Então, já deu pra mim de branquinho. Agora, eu vou vir com a outra cor e fazer mais alguns, tá bom? Este aqui, eu estou usando os dois fios, porque eu já vou pegar essa mesma cor e fazer a rosa. Então, aqui, olha, eu vou colocar mais, acho que dois só. Então, aqui eu tô usando dois fios, tá bom? E vocês viram que eu acho que eu dei só duas voltas na agulha. Porque dois fios é bastante, né, gente? É bem grossinha. Essa rosinha fica muito linda você fazer também com os seis fios da meada, da molinê, tá bom? Ó, duas só e pronto. Aqui também já deu. E agora, eu vou partir para fazer o trançado da minha rosa Spider Rose. Spider Web Rose. Web, gente, Spider é aranha. Web é teia. Porque parece uma teinha mesmo de aranha, né? Então, aqui agora, vocês viram que eu voltei para o centrinho, né? Ó, voltei para aqui, para uma beira, um centro, o centro, entre uma haste e outra. Pode ser encostadinha em uma. E agora, eu vou passar. Ó, tô passando por cima dessa, por baixo dessa. Por cima desta e por baixo. E assim, não dá pra fazer tudo de uma vez, tá bom? Porque ela é curva, né? Olha, por baixo, por cima. E assim, eu vou fazendo a volta toda, devagarzinho. Não aperte muito, porque senão ela esgana, sabe? Ela vai lá pra baixo, aí não fica aparecendo as pétalazinhas. Vai ajeitando os seus fiozinhos, porque eu estou com dois fios aqui, né? E vamos fazendo agora aqui por cima, aqui por baixo. Eu tô usando o bumbum da agulha, porque eu não quero que desfie nada de linha. Não quero pegar tecido. Eu só quero trançar agora a minha teia de aranha aqui. A minha rosa. Por isso que ela chama rosa aranha, ou spider rose, ou rosa teia de aranha, que é a spider web rose. Olha, gente, que coisa mais fofucha. Ela já tá linda assim, né? Mas a gente vai deixá-la mais linda ainda, porque aqui a gente goza de coisa muito linda. E vamos fazendo. Tô fazendo devagarzinho. E aqui, tá vendo o meu fiozinho? Aí eu venho bem levinho, vou passando. Se a minha agulha deu uma entortadinha, ali a linha deu uma entortadinha, eu ajeito. Aqui a gente já tá ficando sem ver perninha, né? Ó, aqui essa eu já vou cobrir. Agora aqui eu venho e passo a última e cubro, cobrir a perninha. Até cobrir todas as perninhas. Aí você afunda bem embaixo, olha, da sua pétala, da sua rosinha e dá o acabamento. Tá bom? Olha, gente. Então, agora nós vamos fazer o cast on. Ai, que delícia! Então, vamos agora a essas pétalas aqui, gente. Olha, vocês estão vendo que elas estão, ó, transpassadinhas, ó. Ó, essa aqui é a última. Tá vendo? Dá pra fazer flores lindíssimas com elas. Com esse ponto e desse jeito. Então, agora aqui, eu venho assim, olha, dou uma puxadinha nas minhas pétalas aqui, porque eu quero que ela fique bem embaixo, olha. Então, eu venho bem embaixo dessa rosinha que saiu. Tá vendo? Aí, olha, tá bem embaixo, ó. Não vai ficar vão, não vai ficar buraquinho, do jeito que eu gosto. Aí, eu vou pegar um tantinho pro tamanho da minha pétala. Olha, eu venho ao contrário de onde tá saindo e vou lá onde está saindo a minha linha. Olha, tá vendo? Fui aonde está saindo a linha. Enfio a minha agulha, deixo um pedacinho. Vou soltar o meu trabalho, porque eu preciso das duas mãos pra fazer isso. Vou soltar. Vou segurar aqui com o meu dedo, venho com o meu canudinho, ó, e coloco. Encapo a minha agulha com o canudinho. Essa laçada, gente, ó, eu pego por baixo, ó, eu ponho meu dedo por baixo dela, dou uma torcidinha e venho e passo ali, ó. É importante que você veja isso, que você aprenda e você observe a dinâmica, que você observe o mecanismo deste ponto. Aí, eu empurro e ajusto. Venho por baixo, dou uma laçadinha, ó, dou uma torcidinha no meu dedo e venho aqui por baixo, olha, tá vendo? Ó, isso aqui é por baixo, ó, ó. E puxo, tá vendo? Tem gente que, eu já pus muito ponto na agulha de tricô desse jeito. Tem um outro jeito agora moderno, mas eu ponho muito assim. Então, eu peguei por baixo, meu dedinho por baixo, vou ali por cima, ó. Olha, gente, é isso que você precisa fazer. E entenda essa dinâmica aqui. Que você entendendo, você faz muito simples, você vai entender. Se cair da sua mão, você vai conseguir entender. Se você tiver pouquinha linha pra terminar, você pode fazer assim, ó, soltar e vir aqui e puxar, ó. Tá vendo? Entendendo isso, por isso que eu sempre insisto pra vocês entenderem a dinâmica do ponto. Olha, eu perdi a conta aqui, mas provavelmente já tem seis. Seis, eu tô fazendo com dez, porque eu quero que as minhas pétalas tenham o mesmo tamanho. Sete, oito, nove e dez. Certo? Aí, gente, olha só. Por que que dá esta laçadinha aqui? Sem nada, ó. Só tô passando por baixo. Porque, olha, olha só o que acontece com o cast-on. Ele já vira pra cima. Aonde eu preciso? Eu preciso que esta carreirinha fique pra cima. Olha. É isso aqui. Então, aí, eu ponho meu dedinho. Seguro todo mundo, gente. Eu seguro. Assim, olha. Desse jeito. Puxo o canudinho. Não solto. Não solto o meu cast-on. O rococó, a mesma coisa. Aí, eu venho puxando e vou já, olha. Olha a laçada, aquela laçada que vem por baixo. Olha isso. Aí, eu dou uma soltadinha e vou ajustando. Vou ajustando e eis o meu cast-on. Olha. Olha. Aí, eu não vou espetar aqui onde tá saindo. Eu vou embaixo, ó. Eu vou embaixo. Porque eu quero que ele dê aquela giradinha. Olha como ele vai fazer, gente, ó. Ó. Olha. Viram? Não é demais? Aí, pra próxima pétala, eu empurro ela pra cá. E eu quero que ela transpasse. Então, se eu vier aqui, vai ficar bonito também. Que aí, ela vai ficar umas pétalazinhas mais separadas. Mas, eu quero que ela transpasse. Então, eu venho por baixo. Seguro aqui com o meu dedinho. Olha a rosinha aparecendo ali, ó. Tá vendo na outra cor? Eu venho aqui, um tiquinho só. Olha. Transpassadinho. Ó, tá vendo? Eu venho bem pertinho. Mais pertinho que eu consegui. Vocês viram? É um pouquinho só, transpassadinho. Puxo a minha linha pra cima. E agora, eu vou dar uma giradinha. E vou pegar o tantinho da minha pétala de novo. Pego aqui e vou lá onde está saindo a minha linha. Pronto. Sem desfiar a linha, ó. Desfiou. Eu não quero isso. Gente, evitem isso, tá? Porque isso estraga o trabalho da gente. Fica feio. Pronto. Tá vendo? Aí, eu empurro a minha agulha, seguro, pego o meu canudinho, encapo a minha agulha e venho de novo com as minhas laçadas. Olha. Uma, duas, três, quatro. Já está ficando curto, tá vendo? Cinco, seis, sete. Às vezes, eu não vou conseguir mais fazer isso. Olha, oito. Então, o que eu faço? Eu conheço o meu ponto já, então, eu faço assim, olha. Seguro, vou pra lá e venho e puxo aqui. Você pode também fazer isso, tá? Ó, dá uma torcidinha, segura. E eu puxo aqui. Foi nove, ó. E dez. Ai, foi uma a mais. Não tem problema, gente. Foi uma a menos. Ai, não tem problema, não sofre, tá bom? Pronto. Aí, eu vou dar a minha curvadinha ali, ó. Só uma laçadinha, pra quê? Pro meu cast on virar pra onde eu quero. Que eu quero ele aqui. Seguro todo mundo com carinho. Tiro o canudinho, seguro. Não puxa isso não, tá? Não é a hora de puxar. Venho, assim, com a minha mãozinha. E vou ajeitando o meu bonitinho e puxando aqui a linha, ó. Da agulha, ó. Puxando. Olha, gente, como transpassou. Tá vendo? Olha isso. E aí, eu venho, venho, ajusto. Pra não ficar vão aqui também, ó. Tá vendo? Então, vai ficar se eu não ajustar. Então, eu ajusto, ajusto. E aí, a minha agulha, eu vou bem lá embaixo, ó. Porque eu quero que ela vá, que ela fique repolhuda. Olha, gente. Agora, não dá pra fazer o outro. Vou arrematar e pegar mais linha. E sempre pegando bastante linha. Aqui, eu estou fazendo, gente, olha. Uma média de... Deixa eu ver. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pétalas. Outras tem, acho que, cinco. Não, mas quase todas estão com mais de cinco pétalas, tá bom? Olha, gente. E aí, você pode fazer um cast-on com pouco espaço na agulha e mais laçadas na agulha. Que ela embabada, assim. Fica maravilhoso. Já volto com mais linha pra gente continuar. Então, olha. Eu já coloquei mais linha na minha agulha. Aí, eu venho aqui, bem encostadinho, né? Transpassa um pouquinho aqui. Pego aqui e vou lá. Gente, poderia ser um fio só? Pode. Poderia ser mais fios? Também. Então, quanto menos fios, mais fininho ele vai ficar. Delicadinho, né? Se você quer um negocinho miudinho, pode ser com fio só. Tá bom? Eu quero... Eu quis fazer com dois, gente. Eu sempre vou... Eu sempre vou usar fazer alguma coisa diferente do que eu estou acostumada. Pra mim, né, gente? Então, eu acho que a gente tem que experimentar mesmo. Olha, encapa a minha agulha. E agora, vou... Ah, escorregou o ponto lá na agulha. Tá vendo? Não tem problema, gente. Não tem problema. Ele vai ficar mais arredondadinho ainda. Ó, mas isso aqui é porque tem que... Ela tem... A gente tem que segurar, tá? Aí, eu dou a voltinha. Meu question vai voltar... Vai virar pra onde eu preciso. Tiro. E vou passando. Segurando todo mundo, ó. Tô segurando e já vou girando aqui pra minha pétala já ir pro lugarzinho que eu quero. Olha. Aqui nós vamos ter que dar uma ajeitadinha nela, porque ela ficou mais fininha, tá vendo? Porque ela foi pra onde, gente? Pra agulha. Mas não tem problema, tá? Isso é uma técnica também pra você fazer a pétala ficar bem assim, ó, curvadinha. Tá? Então, às vezes, pode ir fazendo só na agulha. Depois, põe o canudinho pra ficar mais largo. Depois, tira o canudinho pra continuar que ela fique apertadinha, fique menorzinha. Aí, eu venho por baixo. E assim, eu vou. Eu vou fazer as outras todas. E eu volto pra fazer a última. Pra mostrar pra vocês a última. Como ficou, tá bom? Olha, eu quero mostrar pra vocês agora. Eu tenho este espaço faltando. Eu não vou fazer uma pétala só, porque vai ficar muito grande. Então, eu vou dividir em dois, olha. Vou pegar um tanto aqui e vai depois a outra pra cá. Então, vai dar mais esta pétala e mais uma. Você vai com o seu olhinho aí, olhando e vendo os espacinhos que você tem, tá bom? E vai calculando quantas pétalas você acha que vai dar. Combinado? Olha, agora aqui, vamos fazer a última. Então, eu vou enfiar a minha agulha. Vou transpassar um pouquinho nesta pétala. Que é a última. E a primeira, eu vou transpassar também um pouquinho aqui. Poderia ser aqui, tá vendo? Olha. Que aí vai dar certinho, ó. Ó. Você entra aqui, ó. E ela vai ficar por baixo desta e por cima desta. Olha. Pode ser por trás? Pode também, gente. Ela vai ficar, ó. Só tenho que tomar cuidado pra não desfiar a minha linha. Pronto. Coloquei. Meu canudinho. Empurro bem ele e seguro. Se eu apertar ele, ó. Tô apertando. Ó. Dois. Três. Quatro. Bel, eu não consigo fazer isso com o dedo, gente. Dá uma viradinha, ó. Cinco. Seis. Sete. Tá vendo? Oito. Nove. Dez. Viro o meu castillon pra onde eu quero. Seguro todo mundo. Tiro o canudinho. E vou puxar a minha, a minha laçada, o meu ponto. E vou segurando, vou segurando, vou segurando e aqui já tem que ajeitar, olha. Tá vendo? Ai, gente. Ai, meu Deus. É muito lindo isso. Aí eu venho bem embaixo aqui da rosinha spider, gente, ó. E afundo. Aí ele vai embutir ali. Pronto. Olha. Eu fico encantada e agradeço tanto a Deus por isso. Como Deus é maravilhoso, gente. De nos dar essa oportunidade. Agora eu vou arrematar, vou fazer mais aqui e vou trazer depois pra vocês ele já refiladinho e com a costura de proteção, né? Em volta, porque isso aqui vai virar uma peça maravilhosa. Uma peça útil. Este e um, a outra, o outro, o casaril, né, gente? Que eu tô preparando pra vocês também. Ai, eu tô muito feliz. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. E eu vou fazer aqui agora. E trago depois pronto pra vocês verem e falar um tchau, tá bom? Gente, eu resolvi fazer uns botõezinhos, olha, como este aqui, este. E aí eu vou, eu não aguento, eu vou passar pra vocês também, porque eu gostei tanto, ficou tão bonitinho e é muito facinho de fazer, tá bom? Olha. Então, eu venho aqui, eu venho com a cor mais escura. E fiz aquele, fiz usando dois fios também, tá? Porque eu quero que ele fique repolhudinho, né? Então, aqui, olha. Eu fiz dois com a cor mais escurinha um pouco, olha. Vai fazer a mesma coisa aqui. Dois fios é ruim às vezes usar, viu? Ele dá esses probleminhas aqui. Mas a gente não tá nem aí. Tá pensando que a gente desiste? Não. Aí eu fiz dois, arrematei e agora eu vou ver qual outra cor. Qual outra cor? Eu vim do ladinho aqui, desci só um pouquinho. Tá vendo? Desci um pouquinho. Pra acompanhar mesmo o risco. E aí eu vou no mesmo buraquinho aqui e eu vou tombar ele pra cá. Olha isso, gente. Não fica coisa mais linda. Aqui eu venho o outro e tombo pra cá também. Se você segurar, você direciona. E aí eu fiz a mesma coisa do outro lado. Então, esse aqui é um botão, tá bom? Eu não fiz receptáculo aqui. Eu deixei assim. Vou fazer direto depois as sépalas. Então, aqui agora, olha. E vou fazer mais um e já vou partir pra sépalas. Com o botão perfeitinho, né? A manta faz a gente perder a direção, viu, gente? A manta não é uma coisa fácil, não. Não é ruim. É bem gostoso. Se vocês pegarem um tecido molinho, tecido de algodão, é bem gostoso. Esse tecido aqui é tingido, então ele tá um pouco duro. Eu tô gostando muito. Não tô achando ruim, não. Aqui, gente, olha. Às vezes tem que fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Pra ajustar. Olha lá, ajustou. E a gente vai com paciência, com carinho. E vou ver com a minha agulhinha e vou dar uma tchutchadinha aqui, ó. O bom é pegar com a bundinha da agulha, que assim não desfia a linha. Aí, olha isso. Agora sim. Não tem problema que fica um pouquinho abertinho. Porque aí, parece que ele tá querendo abrir. Agora, eu vou vir com o verde pra fazer essas sépalas aqui, olha. Tá vendo aqui, tá? Eu usei o ponto margaridinha daquele diferente. Eu já volto. Aí, eu peguei o verdinho. Eu vim também aqui no miolinho, olha onde tá saindo. Vou fazer um ponto margarida. Ponto margarida bem no meinho do botão. Aí, você fecha. Já tá bonito assim, né? Mas, a gente vai fazer um outro pontinho no meio, pra ficar aquele cheinho que eu quero, olha. Aí, eu tanto posso ir lá em cima, ou eu posso vir aqui, ou eu posso vir no meio. Vocês estão vendo? Eu posso ir aqui, aqui, ou aqui, tá? Aí, você vai escolher, porque depende do efeito que você quer dar, você faz o seu pontinho, olha. E aquele pontinho no meio. Você não quer fazer o pontinho no meio, fica lindo já assim, tá? Olha como fica lindo assim, também. Tá bom? Mas, eu vou fazer, porque eu fiz em todos, então, eu vou fazer. Vou fazer do outro lado. Então, estamos fazendo as sépalas, tá bom? E já volto com a folhinha que eu fiz aqui. Essas duas folhinhas aqui, olha. E aqui, eu fiz aquela folhinha três pontos, que eu já ensinei várias vezes pra vocês. Faço a do meio. E eu tô fazendo sempre saindo do mesmo buraquinho. Aí, vem uma do ladinho, e a outra do outro ladinho. Só não faz botão quem não quer, né? Eu não aguentei, eu achei que tava faltando os botõezinhos nesse ramo. Eu pus no risco também, tá? E agora, gente, eu vou sair daqui, já que eu tô com a linha verde, e já vou fazer o meu talinho. Então, eu volto e vou fazer o ponto atrás, ó. Aqui é o ponto atrás, eu vou ter que afundar a agulha, porque às vezes não dá pra ir direto, viu, gente? Então, você usa o seu recurso de afundar a agulha, porque isso é um recurso que a gente tem, e podemos usar em qualquer ponto. Desde que você saiba o mecanismo do seu ponto, porque senão você se perde um pouquinho. Mas, sabendo o mecanismo, você vai que vai, que é uma beleza. Olha, e aqui tem uma curva, então, eu vou fazer um pouquinho menor. Oi, olhem só, tá terminado. Agora, aqui eu vou passar uma costurinha de segurança bem na beiradinha, e vou refilar, e vou montar do jeito que é essa peça. Então, aqui era o bordado que eu queria mostrar pra vocês, as nossas rosinhas, nossas florezinhas, que ficaram bem bonitas. Eu gostei muito, gostei desse tom, gostei dessas cores, que são tonalidades clarinhas, elas não têm quase nenhum contraste, só o verde que tá contrastando bastante. E aqui tá o risco, gente, que eu vou disponibilizar pra vocês, que esse meu aqui tá mais comprido, porque eu fui juntando os pedacinhos pra deixar no tamanho que eu queria, tá bom? Então, aqui, olha, tá de ponta cabeça. Então, aqui eu vou disponibilizar o risco pra vocês, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado, já já eu venho falar tchau pra vocês. Viram só que delicinha? Que delicinha fazer? Não é lindo, gente? E quando a gente junta os pontos, a gente vai usando os pontos que a gente conhece, muito legal, né? Muito legal mesmo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, gente, dá uma curtidinha e se inscreve no canal. Pode fazer um comentário, pode me perguntar alguma coisa se você teve alguma dúvida. E não sei se você sabe, mas eu aprendi agora também com o canal de que quando você curte, quando você se inscreve, faz comentário, o YouTube reconhece o seu vídeo. E ele fica mandando pra mais pessoas. Eu achei super incrível isso. Então, ele começa, já passamos dos mil, né? Então, agora ele começa a me ver, a ver o nosso canal e mandar pra mais pessoas. Se você gostou, é claro, né? Então, eu espero você no próximo, que já já tem outro. Quarta-feira que vem, né, gente? Se Deus quiser. Ou em qualquer momento, edição extraordinária aí. Então, vamos juntos. Vamos sempre firmes e fortes. Se cuidem, por favor, tá bom? E até o próximo, se Deus quiser. Gente, muito obrigada por tudo. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.